Estou aqui com a galera de repente, não é? De improvisado, rapaz. De repente improvisado. É, a dupla de artista Tadeu e Tadano. Rapaz, tu é quem mesmo? Eu sou o Tadeu. Rapaz, Tadano. E hoje o carro de bicicleta foi parado no hospital, eu disse que ia do lugar dele. É isso aí. Rapaz, paraibano aí, eu sou o Alagoano e esse aqui é do Ceará. Nós tivamos passando fome lá, vinha cavado e morreu por aqui. Eu vou cantar assim, ó. Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém. Vem pegar de mim, me assentou também. se retei de me casar, pensei de ser bom marido. Vem, paraíba! Vem levar essa chueirinha de Itacimaé. Vem, paraíba! Repertou, Luciano! Esse cara é bacana, ele é do Ceará, trabalha toda semana. Vem, paraíba! O Ceará, vó é, vitor com o Cê Rônio. O que é popular, me dê uma atenção, o Luciano acaba sempre pra pedir no meio. São o Luciano do Ceará, que é a vila que você tem. O que é né, tu é em mim, não é bom, vocês sabem. Não é hora de roda pra perguntar. Vamos embora cantar, o garoto gravou o show. Um garoto telegente e um garoto de valor. E ele vai colaborar e incentivar o cantador. Vamos lá, né gente, que sorteio é de sozinha. Se ele deram de parabéns, cantando, então, um enquanto vai, o outro vem. Se achar que o vinho é pouco, me dê uma nota de serrego. Comendo a rapazinha, comendo a amizade, mocinha inteligente com o peco, sem matar nada. Pagarão que eu nem quero que eu vengo, voce morreu. Vou viajar por aí de uma batalha, vocês sabem qual é a hora que volto pra meu lugar. Eu vou viajar por aí de uma batalha, vocês sabem qual é a hora que volto pra meu lugar. Eu vou viajar por aí de uma batalha, mas nem sei qual é a hora que eu volto pra meu lugar. Ei...